e aí pessoal bom dia tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês tijolos deixei aqui já tem dois mil tijolos de oito furos que já tinha comprado faz um tempo sabe comprei logo antes de começar e tudo né que fazer lá em cima no terreno aí resolvi trazer pra aqui já que padrinho isso deu como eu já disse ao pessoal ele deu o espaço fazer a casa pessoal que é isso aqui ó e atrás fica a minha tarefa de terra que ele perguntou se futuramente eu queria comprar aí eu já fechei logo o negócio disse que era minha a minha tarefa de terra e aquele prazo já sabe né mas só pra selecionar ele deu o pedaço da casa do galpão e depois eu compro só a minha tarefa de terra o pessoal ele não deu você vai ter que pagar ele deu pessoal se eu não quiser comprar a minha terra de terra eu fico aqui com a minha casa meu galpão beleza é a gente ontem à noite tentou colocar água e aí já tá aqui ó a caixa d'água de mil litros da porta leve é uma caixa d'água uma marca muito boa ela rende bastante não costuma ressecar e estourar agora pessoal são 6 e 45 da manhã sol já nasceu lá em cima tá vendo e agora que o verde tá bonito aqui eu não vejo a hora de eu acordar aqui todos os dias mas vai logo em breve se Deus quiser como se sabe a casa vai acontecer aqui né pessoal a gente ficou com essa caixa d'água ontem à noite na esperança de chegar água ontem mesmo mas não chegou porque pode esquecer que tinha deixado um pino da mangueira aberto que quando as boias da caixa dele enche tampa lá né aérea pagou pra cá só que não deu porque o lá onde ele deixou aberto ele tem esquecido o pino água subiu vazou aí não deu pra encher já tá cheio de água aqui hoje à noite era pra ter ontem à noite no caso mas hoje a linha se Deus quiser se ela não encher dessa eu ia com água da lagoa tem uma bomba do mundo que chega até aqui do toio aí eu peço pra ele encher só pra gente cavar sapato alicerce e fazer a sapata e a sapata que é fazenda semana e levantar a casa aí com o decorrer do tempo né tudo no tempo de Deus beleza aqui pra vocês verem já tem até a água chegou até a metade do percurso pessoal que é pequenininho aqui tá a mangueira não desceu porque não chegou água eu vou descer ali mostrar pra vocês onde é que que a gente fez a emenda da da água ainda hoje e vou mostrar pra vocês a tarde eu acho umas 10 horas por aí a gente marcando a casa o terreno a planta do caso né na casa pra cavalo e cesse e fazer se Deus quiser eu tava pensando pessoal em fazer tijolo aparente assim ó aqui no meio é só o rejunte deixar o tijolo e passar a verniz pra ficar uma cor por igual mas acho que vou rebocar mesmo tá precisando fazer assim pra economizar mas eu acho que eu vou ter que rebocar as partes melhor tem que rebocar né banheiro cozinha essas coisas mas o resto eu queria fazer só assim mas eu vou dar um jeito de fazer pra ficar barato também já passar uma dica pra vocês economizar pra mim e passar uma dica pra você que talvez queira construir aí né e também não deixe com muito dinheiro como é o caso aí é sempre bom pra você economizar como já tem água água agora os tijolos vai ficar mais fácil fazer o alicerce se Deus quiser hoje enche marca aí é o carro e logo logo a gente eu no caso e a gente que vocês vão acompanhar o todo o processo a gente vê a casa pelo menos a sapata pronta viu e talvez o galpão também o alicerce vai estar pronta semana se Deus quiser beleza aí eu vou descer ali mostrar onde eu peguei a água e mostrar onde ela já vem beleza eu trocar a câmera agora porque não dá pra tomar direitinho e mostro pra vocês mas eu acho que eu acho que a água já vem bem aqui deixa eu ver aqui que já baixou na situação a água já vem aqui ó essa é a mangueira ela vai chegar lá vamos ver né pessoal se chega se chegasse agora de manhã já era uma bênção não chegou não vai né mas aqui já olha aí ó graças a Deus é uma coisa boa rapaz deixa eu botar mais um aqui para baixar no meio do capim agora baixou mas eu vou mostrar para vocês de onde foi que eu peguei a água beleza eu volto daqui a pouco só mudar a câmera a caixa d'água tá ali os de ouro aqui e a cancela né a mangueira tá aqui pessoal que eu passei ela só na beira da cerca e água já tá aqui ó ó tá bem pesada deixa eu mostrar lá onde é aqui onde é que ela vem tem água também aqui ops quase deu uma queda tem um burro ali que eu não estou mostrando nada do lado dele ele vai precisar na minha mangueira vai estourar e eu vou pegar uma briga com ele ali ó vou botar a mangueira mais na beira da cerca ó pessoal aqui ainda tem água e ali embaixo creio que também vamos lá mostrar para vocês água de padrinho aquela ali ó não dá para vocês verem não vou mostrar agora essa daqui ó a mangueira dele tá cheia d'água também e a minha tá logo na frente ó tá vendo a encanação aqui eu não vou passar ela só baleia ali não molhou um pouquinho que foi ontem a gente já fez a noite aí vai por ali ó e sobe até lá no terreno beleza aqui é um curral pessoal para o pessoal tirar leite o André vai ser vizinho aqui de terra todo dia ele tira leite aí ali ficou a emenda ficou bom ficou bom Deus quiser hoje chega água lá já pronto agora eu vou descer lá na casa do padrinho que ele tá informando a casa dá uma ajuda lá botar a telha para cima e tudo mais beleza mais tarde eu volto com vocês para ver se chegou água lá também e se como é o nome se vai dar tempo de marcar hoje eu já mostro para vocês caso não eu mostro em outro vídeo mas Deus queria que dê para marcar hoje beleza até mais pessoal continuando aqui ó trouxe só o pó da rabiola agora é meio dia em ponto e olha aqui ó a água de padrinho não ia chegar agora de manhã mas só que eu preciso cavar a sapata da casa para deixar pronta amanhã pelo menos a sapata para fazer amanhã aí eu vou ir para essa fazer massa e para molhar hoje que está muito seco vou mostrar aqui para vocês como é que está aqui onde vai ser a casa pessoal está tudo marcadinho nos torno ela ficou pessoal com um quarto uma sala cozinha e um banheiro e os alpendes aqui na frente que eu vou colocar eu não sei se eu vou colocar do todo do lado agora também não vou levantar ela agora creio eu não sei também depende aí aí eu vou colocar uma pende na frente de início com uma pende aqui ó todinho nessa frente e e é isso pessoal aí aqui atrás ó ela ficou 5 de frente por 5 de fundo desse lado tipo um quadrado e desse lado ela ficou com 4 porque aqui eu vou fazer o banheiro entenderam? aí vai ficar esse 1 metro só aqui de de área para eu colocar qualquer coisa aqui uma pia colocar alguma bacilha alguma coisa assim aqui atrás vai ficar o galpão das galinhas o galinheiro né eu acho desse lado também vou fazer algum ali embaixo do chiqueiro dos porcos e é isso aí pessoal estamos na luta aqui muito bonito para chover hoje Deus queira que chova porque está muito quente pessoal já situação do cabelo aqui ó isso é suor correndo e me dando as águas ali para chegar mas chegou deu certo já me dei aqui a casa agora a tarde eu vou cavar o alicerce para amanhã fazer a sapata se Deus quiser é pessoal e aqui ó na bomba d'água essa água está vindo da lagoa não vai meia hora para encher essa caixa na bomba do cunhado e padrinho do seu sonho palha francelli muito obrigado a ele por ter sido d'água para encher a caixa aqui para a construção e é isso pessoal esse vídeo de hoje foi esse depois eu vou voltar fazendo vídeo tipo da sapata cavando fazendo sapata levantando as primeiras paredes né se Deus quiser e é isso aí beleza pessoal ali estão os tijolos vai sobrar muito tijolo que é de oito furos graças vai sobrar e ainda vai dar para fazermos galinheiro aqui beleza eu fiz assim mais cortada da cerca porque eu não queria muito aqui para cima não beleza pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu joinha inscreva no canal compartilhe esse vídeo e um abraço para todos vocês que todos com Deus até mais para encher aqui agora para desligar e daqui a pouco almoçar e vir meter o pé a cavar beleza tchau pessoal